...aí, a Xana Maria, não! Xana Maria! Vejo, vai morrer tudo. É que não me vou enfiar ali. Eu vou me enfiar, eu vou me enfiar. Enfia-te. Parece que é um hook de tremor. Não sei se não está a descer. O meu nome não é tremor. Estou contigo, vou entrar a seguir, quem sabe? Para. Jesus, caí! Que maravilha! O que é que foi isto? 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 Jesus! Jesus! O que é que foi isto? O que foi isto? O que foi isto? Obrigado.